Oi gente, como vocês estão? Esse vídeo eu queria fazer para mostrar sobre os produtinhos que eu ganhei no congresso no TeraDerm que eu fui esse final de semana então vou estar mostrando os produtinhos se você ainda não me segue aqui no canal me siga e dê like nesses vídeos, vai me ajudar muito e vai ajudar o meu canal a crescer e tudo mais vamos mostrar os produtinhos que nós amamos essa sacolinha foi lá da Igin que inclusive eu fiquei muito feliz que tinha o Stanley da Igin lá no congresso de Goiânia e não tinha tinha da Eucerin, Bioderma, mas não tinha da Igin e eu amo os produtos da Igin inclusive minha R igual a Sheila ela é apaixonada, tipo assim, ela ficou super feliz que tinha o Stanley da Igin lá no congresso e aí o que eu ganhei da Igin foi isso aqui que eu achei super legal Flavocê Melatonin que é um sérum reparador da noite e a embalagem dele é um luxo, gente são tipo essas ampolinhas assim vem 20 aqui e aí ele tem Bacuquio, vitamina C e melatonina mas é muito luxo isso aqui, ó que lindo e aí outra marca que a gente sempre vai mistrando é da SkinCeuticals porque, né, dispensa comentários as filas na SkinCeuticals sempre são as maiores e o que eu ganhei lá da SkinCeuticals nesse congresso foi o C Ferulic que é a vitamina C mais concentrada deles essa vitamina C é 15% de vitamina C, 1% de vitamina E e 0,5% de ácido ferulico essa vitamina C é incrível já faz anos que eu uso ela acho que uns dois anos que eu uso mas ela tem um porém ela não é boa pra quem tem pele oleosa porque ela deixa a pele bem gordurosinha mesmo é tanto que eu uso ela à noite eu não consigo usar ela de manhã porque eu acho que, tipo, fica realmente gordurento a pele mas à noite é super tranquilo pra usar então eu uso ela à noite e minha pele acorda incrível então fica a dica pra quem tem a pele mista pra seca mas assim, gente, quem tem a pele oleosa tem vários outros produtos da SkinCeuticals que tem vitamina C, que são ótimos e aqui são as amostrinhas não é o original do ácido glicólico que é o Glicolic 10 é, é, Glicolic 10 eles deram algumas amostrinhas esse daqui eu não testei então eu vou testar agora aí aqui tem alguns presentinhos da Avene que aqui dentro tem sabonete, protetor e o Fisiolift se eu não me engano e é bom pra gente dar de presente pro pessoal eu adoro e aqui dentro tem o que eu ganhei lá no stand da Dermage que foram essas duas máscaras inclusive essa daqui eu nunca usei essas máscaras mas era o sorteio lá que você pegava a laranja e a Alana ganhou um gloss maravilhoso porque a Dermage tem maquiagem também, né e aí a Alana pegou sorteou lá o gloss que tem uma cor linda e eu sou apaixonada por gloss e eu ganhei a máscara eu até tentei subornar ela pra trocar mas ela também amou o gloss então ela tá lá com o gloss dela então a Dermage se vocês quiserem mandar aquele gloss maravilhoso vocês podem me mandar e esse aqui é o Improvi C20 que é a vitamina C da Dermage e eu nunca usei mas o pessoal lá do stand comentou que dá super certo pra pele oleosa inclusive tem aqui que pra peles normais e oleosas é um sério de vitamina C mesmo 20% aqui mais da Avene e aqui uma caixinha de NeoZil esse é o suplemento alimentar que é da Underskin eu amo essa marca eu tô cada vez mais viciada nos produtos da Underskin eu já acrescentei vários deles nos meus cuidados com a pele inclusive o tônico e o esfoliante que eu tô usando atualmente são da Underskin depois eu mostro eu não ganhei lá porque eles não levam tudo sabe gente eles levam algumas coisas novidade e tal então eles me deram mais os produtos da NeoZil que estão espalhados aqui aí essa bolsinha foi da Adikos e aí eles estavam dando a vitamina C deles e aí como eu tava dizendo eu queria ter pego o bastão da Adikos se eu não me engano eles estavam andando na sexta mas eu fiz só no sábado que é o bastão de protetor solar é super prático homens que normalmente não conseguem usar protetor solar com bastão é só passar na cara e tudo certo aqui mais da NeoZil e aqui o Anakaps que eu amo gente é o suplemento alimentar que eu tenho usado inclusive quando eu fui lá no stand da Ducrei as meninas da Ducrei sempre são maravilhosas e aí eu comentei com elas ai gente esse é o que eu uso e elas me deram milhões dessas caixinhas pra usar então tem meses aí pra usar o de Anakaps e eu sempre pego os folhetinhos dos produtos das marcas esse aqui é da Avene porque como eles sempre estão lançando novidades ai a gente vai se atualizando né e aí eu peguei esse aqui da Avene esse aqui é da Underskin que é uma marca maravilhosa maravilhosa aqui mais daqueles presentinhos da Avene aqui gente isso é ótimo é o Nutriol é um hidratante da Daryl ai da Daryl e isso aqui ele vem tipo é tipo uma dose única e aí ele vem o sabonete e a loção e é ótima pra viagem é tanto que quando eu fui agora pra João Pessoa eu levei vários desses que ai eu ia tomar banho ai eu usava o sabonete e o hidratante que dá pro corpo todo de boa aqui é o folhetinho da Dermage aqui o folhetinho da Adikos aqui os produtos da Adikos eu vou até separar tudo que ai eu boto e ai conforme eu tenho tempo eu vou vendo os produtinhos aqui aqui eu fiquei super feliz eles tinham stand do Boticário lá então eles deram esses produtinhos aqui não esse não esse é da CeraVie do Boticário que é uma linha que chama Cuide-se Bem é calmante a calma que é pra peles sensíveis atópicas tudo mais são produtos hipoalergênicos e o que ela tava comentando a moça que era um amor de pessoa ela tava dizendo que tem um cheirinho bom e a gente até provou lá na hora e realmente tem um cheirinho bom normalmente esses produtos hipoalergênicos não tem cheiro né ah não tá fechado eu tenho que abrir mas tem um cheiro bom gente eu provei lá e tem um sabonete eu adoro usar sabonete tipo Boticário e tal acho muito bons os sabonetes dele aqui é o da CeraVie lá em Goiânia eu ganhei algumas loções da CeraVie mas eu não tinha ganhado sabonete líquido ainda e aqui tem um sabonete líquido que ele tem ceramidas e ácido hialurônico então gente tudo que tem ácido hialurônico hidrata super eu amo ácido hialurônico e aí é um sabonete pro corpo que tem ácido hialurônico amei e aí aqui nessa bolsinha tem o uma caixinha da Adqus que eu não sei o que tem dentro depois eu abro e a vitamina C da Adqus eu acho que eu não é mais Neuzil tem muita coisa da Neuzil elas me deram muitas que é da do Skin e a vitamina C da Adqus que é a Dermacomplex concentrado vitamina C tem 20% de vitamina C tem ácido ferúlico o floretin e ginkgo biloba e aí uniformiza o tom da pele antipoluição reduz rugas e linhas antioxidante e oil free diz que dá super certo pra pele oleosa e eu acho que tem um preço bom também tá gente e acho que aqui tem o estudo deles que eles sempre colocam junto dos produtos eles costumam colocar o estudo que mostrou os resultados e tal e é bom né gente que a gente vê comparado com os outros e tal essa daqui é uma bolsinha maravilhosa que é tipo nesses congressos a gente sempre ganha muitas bolsas mas essa daqui é linda porque ela é personalizada então a gente deixava lá o nome e depois ia buscar aí eu coloquei a Amanda eu tinha pedido a Amanda Marra mas como foi no segundo dia não fui no primeiro eles não tinham tempo de fazer tipo direitinho e tal e aí só deu pra fazer a Amanda e não deu pra fazer rosa queria rosa mas ficou linda não foi? ai vou usar super essa bolsinha foi lá no stand da Neostrata que por acaso era o que tinha os drinks lá deliciosos sem álcool e aqui dentro tem a o a logo da Neostrata luxo né gente e aí aqui dentro tem milhões de Anacaps que como eu falei é a que eu uso e as meninas me deram horrores dela Anacaps 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 aqui a linha da Avene eles eles não dão água termal mas assim gente a quando o pessoal pergunta qual água termal que eu uso é a da Avene é a água termal que tem mais selênio então eu amo e aqui tem a linha deles toda tem até umas novidades eu vou parar pra ver esses folhetinhos depois Neuzio aquele que eu falei o Nutriol aqui o Mineral 89 que é o produto mais vendido da Vichy ele é um fortalecedor pra pele tem 89% de água termal Vichy é 89% por isso que é o Mineral 89% e tem ácido hialurônico né que é uma maravilha pra pele gente é muito bom hidrata deixa a pele mais jovem então é vida e o que eu queria mostrar é esse aqui que é a novidade da Vichy né a novidade da linha Norma Derme que é esse Norma Derme Fito Solution na verdade eu acho que eles vão lançar toda uma linha dessa Fito Solution é uma novidade mesmo e é direcionada pra peles oleosas a linha Norma Derme já é uma linha antiga e muito reconhecida quem tem pele oleosa ama o sabonete aqueles verdinhos sabe e agora eles estão com essas novidades esse aqui pelo que eu vi parece tipo um um Mineral 89 pra pele oleosa mas que ele tem mais ações ele não só fortalece a pele ele também vai tipo purificar corrigir imperfeições e rejuvenescer mesmo porque ele também tem ácido hialurônico e ele tem 2% de ácido salicínico né que ajuda a acne então é muito bom eu recebo muitas mensagens do pessoal me perguntando hidratante pra pele oleosa e esse aqui gente ó eu acho que vale a pena eu não testei ainda tá mas lá no stand eu vi o cheirinho a consistência e eu achei muito bom e os efeitos e assim vestiam a marca Mara né então tudo que eles fazem é muito bom aí aqui tem os a caixinha da Ducre que eu adoro essas porque eles dentro eles colocam um xampuzinho pequenininho que é ótimo pra viagem eu tenho usado muito o xampu da Ducre é o que eu tenho usado a Odenseade que eu ganhei lá em Goiânia e aqui tem vários tipo esse aqui dá pra uma lavagem no meu cabelo é no meu cabelo dá pra uma mesmo no meu cabelo sendo muito dá e tem o Nutricerate aqui dentro também que é Mara pra cabelos ressecados e aí tem várias amostrinhas do xampu doctor que é pra pele pra cabelo com caspa e do Actine que eu acho que é o sabonete mais famoso pra acne e é muito bom e aqui tem mais Nutriol mais Nutriol mais mais Anacaps mais Neuzio que é pra queda de cabelo da Andeskin e tem os folders eu sempre sempre pego nos estandes porque tipo eu tenho muita coisa né e as vezes a gente não conhece todos os produtos e aí quando me perguntam eu gosto de saber esse daqui é da Neostrata e esse é da Ducre não esse é da Daryl é porque a Daryl e a Ducre ficam no mesmo stand tipo a mesma importadora aí fica junto e essa bolsinha pra terminar foi a bolsinha oficial do congresso que inclusive meu crachá tava aqui que eles dão achei linda gente ela é tipo um corinho e é laranja e aqui dentro tem a taça gente eu amei muito essa taça ela é e aí eu amei muito essa taça era lá no stand da Neostrata tinha a taça com os drinks que não tinham álcool e aí eu fui despejei o que tinha sobrado gelo e guardei muito linda gente a gente que mora sozinha eu não tenho muita taça aqui então eu vou super usar ela e é da Neostrata e essa bolsinha que eu deixei mais a parte dos papéis mesmo sabe inclusive meu certificado está aqui vou guardar eu vou deixar aqui pra lavar a taça e o certificado do congresso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo eu tô começando agora então vai ajudar muito se vocês derem like no vídeo compartilharem com amigos comentarem e principalmente assinarem meu canal porque aí vocês vão receber todos os vídeos que eu vou fazer eu tenho me empenhado muito em fazer mais vídeos aqui mesmo na correria eu tô sempre gravando porque aí eu posso fazer vlog e quando eu tenho um tempo tipo hoje eu paro pra fazer vídeo mesmo sem ser vlog então me sigam aí no instagram e aqui no youtube vai me ajudar muito e vocês vão poder me acompanhar nessa vida louca que é a vida da residência e aqui meu certificadozinho vou guardar eu tenho uma pastinha pros certificados e é isso gente esses congressos são muito bons a gente aprende tem muita discussão com dermatos que já são dermatos há anos a gente vê as novidades das empresas eles também dão os produtos os originais a gente encontra os colegas da Dermato então é só coisa boa esses congressos é muito bom e é isso aqui tem vários folders inclusive alguns materiais estudos artigos que eles dão eu sempre pego e é isso gente beijo até a próxima